E as inscrições para o novo concurso público dos Correios começaram nesta última quarta-feira, dia 7. Os interessados podem se candidatar pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento, o IADES, a banca organizadora do processo seletivo, até o dia 8 de setembro. O concurso vai preencher 33 vagas, com salários iniciais de até R$ 6.800. As oportunidades são para cargos da área de Medicina e Segurança do Trabalho. Além do salário, os Correios oferecem plano de cargos e outros benefícios, incluindo a possibilidade de adesão a plano de Previdência Complementar e plano de Saúde. O concurso, que também terá formação de cadastro reserva, irá destinar 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas que se declararem negras, pretas ou pardas. Os interessados precisam pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 70. Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no Cade Único podem solicitar a isenção da taxa. Nicolás Galebe, para a Rede Metropolitana.